Bom galera, esse aqui é o Adam, sempre tá ajudando aí, né, meu filho mais velho, ajudando a fazer as coisas aí, guardando ferramenta. E essa é a gama Coyote, né, essa é a versão de polímero, 232 bar de pressão, tá lá, 232, meu nome já não é original, colocamos de pé. Fiz um negócio aí com cliente, grande amigo, Laertes, tem uma luneta da Evo, tá aí ó, 6, 24,50, acende luzinha, vamos lá, cadê? Acende luzinha, né, top. E se eu não gosto vermelho, melhor cor verde, né. Ok. Tá aí ó, regulado, tal, 232 bar, tem magazine pra 11 tiros, se não me engano. Hoje o Laertes me trouxe uma porrada de lata aqui, nós fizemos uma negociação boa pra ambos. Então eu vou colocar uns slugs aqui, tem o supressor, tudo certinho. Dei o Diogo Armeiro aí também deu uma ferida na luneta. E hoje eu passei o dia fazendo esse alvo aqui, ó pessoal. O alvo mais decente que eu já fiz, que não ficou feio. Então esse alvo é feito, ó, uma, duas, três, quatro chapinhas de aço. Nesse dele é sanduíche. Então ele tá fixado, chumbado na parede, mais uma redundância aqui. Eu fiz uma casinha aqui pra não estragar, porque eu ia fazer de outra maneira, mas como eu não tinha... É um armário, tinha falado com o meu amigo Tari que ele no momento não tinha, até se dispôs a me vender um, mas não aguentei esperar, aproveitei o momento aí pra poder fazer. Fiz uma coberturinha. Cobri tudo o DVA internamente pra não dar ricochete. É madeira pinos, vagabunda. Então, fiz aqui. E o importante, aqui dentro, essa caixa é aço, aço. Aqui é aço e EVA pra tudo que é lado. Então aqui eu coloquei alguma coisinha pra quando eu quiser pendurar uma moeda, alguma coisa pra brincar de atirar. Aqui atrás tem umas cinco chapas fininhas e aqui um metalão. Então eu vou disparar aqui com o metalão, né, que eu troco o álcool, o que eu quiser. Tem tudo isso aqui, mas é pra tirar aqui, certo? E aqui embaixo, pros amigos que tem as PCP, agora eu preparei algo especial pra eles. Então, é pra não gerar polêmicas, né? Então aqui isso aqui tá prensado, tá tudo... Nossa, perfeito. Deu um trampo do caramba, mas graças a Deus tá aqui. A cada quatro camadas de tatame, tem uma chapa de aço inox. Então, a sinox é uma difícil penetração, né? Então, cada quatro camadas de chapa dessa... Eu não vou disparar aqui pra não perder chumbo. Então tá lá, ó. Agradecer, congratulações aí ao nosso amigo Diogo que cedeu a chapa aí, ó. De a sinox que ele comprou. Então eu cortei ela, cada quatro tatame tem uma chapa de a sinox. E aqui atrás, né? Tudo essa proteção aqui. Então, pessoal, é PCP. Não é arma de fogo. Mas tem as PCP mais fortes. Então ela vai ter que passar tudo isso aqui, que ela não vai passar, acho que nem da segunda, da terceira chapa. E tem mais aquilo lá ainda, né? Então não passa. Além de reboco e tudo mais. São pra segurança, né, pessoal? Então, tá aí a apresentação do alvo, da arma. Agora vamos efetuar alguns disparos. Beleza, pessoal? Vamos começar com esse Starfire Dynamic. 150 unidades, calibre 5,5, 22, 28 grams. 1,8 gramas, ok? Carreguei ele aqui e achei um, cara. Onde que se pôs, filho? De tungsteno? Tá aqui. Depois nós vamos dar um tiro com esse carinha aqui. Esse cara aqui é meio satânico. Então eu vou efetuar aqui o primeiro disparo lá naquele metalão. Vamos ver se acerta. Estamos aprendendo a mexer com a bicha. Vamos ver aqui. Aí. Você não consegue puxar um zoom lá no metalão. Disparo aqui. Deixa eu ligar a luneta. Pegou no lugar errado. Vamos lá. Foi no ano que eu achei a pena que a pôr gente teve elas. Tão ruim esse inimigo. Pegou no cara, né, velho? Vamos lá ver? Vai indo com ele, né? Slug. É, mas não chegou a furar não, cara. Mas pegou nele, né? Aqui, vamos ver o que fez. Só derrubou. Não pegou em outro lugar. Muito estranho. É, mas pegou, fura ali. Ou bateu do lado, né? É, mas esse aqui teria que ter pego. Não chegou a amassar com o slug. Vamos botar essas chapinhas aqui. De uma. E ver se fura. Tô estranhando. Porque ela é forte. Vamos botar solta ela aqui. Ver se pega, ela vai ter que jogar pra trás. Pra pausar, começa de novo. Vamos ver lá? Vamos ver a certeza. Perdão, cara. Ah, amassou, é. Deu amassada. Aquela hora, não sei o que aconteceu, cara. Mas olha, ele pegou, ele amassou. Não, furou o slug. É uma gama, o coiote. 5,5. Acho que tá de bom tamanho. Então vamos ver o que a gente podia acertar. Vamos pôr essa chapinha aqui, ó. Essa tem que varar, né? Pode pausar? Vamos lá ver o que deu. E agora, vamos começar a achar uns alvinhos melhor. Onde que voa o infeliz? Aqui é que tem vários. Já tínhamos no chão. Não, não é nenhum deles, não. Cadê? Mas você vê a precisão dela, né? Apesar que é pertinho, é 15. Não dá 15 metros, dá 10 metros. Só que o slug, eu notei que ele é meio pesado pra ela. Acho que eu vou olhar o parafuso aqui, ó. Agora vamos ver em precisão se eu consigo acertar esse parafuso. Vamos ver se o slug vai acertar aqui. Já pegou? Vamos lá ver. Pegou longe. Já dá pra trabalhar do sniper de curta distância. Aí, ó. Não fez dano que ele tava solto, né? Mas não foi na cabeça do parafuso. Foi no meio do parafuso, né? Então, pessoal, esses slugs ali eu vou dar mais uma brincada. Daqui a pouco vamos botar o outro chumbo e achar um outro alvo. Beleza? Já cumpriu na palma do rio. A pedra. Vamos lá? Olha o que ela faz. O slug. Você já me roubou um fumo. Peraí que eu não sei se não for doido de uma gásinha. Arme. Vamos ver se vai ser seco. Alguma coisa. Agora eu vou dar mais uma. Esse eu dei meio que com um susto. Cuidado, pessoal, pra não enfiar dois chumbo numa vez só. Já lembrando. Agora eu tô no meio da pedra. Tô bem na pontinha. Vamos ver se fizer um álbum. Lembrando que é um bloco de concreto. Pra quem tava esperando ver explodir. Comer um pedacinho aqui. Olha o chumbo. Consegue ver? Não tem porra nenhuma. Tijolo venceu. Vamos ver. Tijolo não, né? Concreto. Vamos pausar. Vamos matar esse slug. E vamos entrar com outra coisa agora. Sei que não ia tirar mais do slug. Mas vamos ver numa garrafa de água o que acontece. Pessoal, lembrando que aquele alvo. Ele tá tudo protegido pra não rincochetear. Então, ali em volta. E ar, tudo isso aí. Pra gente não ter perigo de rincochete. Vamos ver lá na garrafinha de água. Coisa legal. Fingo pesado. O que faz? Tendo uma certa dificuldade de focar. Olha a diferença, né? Entrada e saída. Caraca. Isso aí dá pra fazer um regaço. Esse aí é o slug. Já era. Aí nós vamos pegar. Vamos botar essa aqui, ó. E vamos atirar com aquele aqui, ó. E esse capontinho dos tungstene. Eu não sei que marca que ele é. Não lembro, mas ele veio junto na lata. Beleza? Então já mostramos aquele ali. Essa agora, galera, é a da pontinha lá do tungstene. Isso vai dar gosto. Olha lá a pressão. O magazine aqui que foi de arma. Tava em 232 lá. Um pouquinho mais. Já baixou do 200. O magazine, 10 tiros. Essa arma, ela vai estar dando uns 25 tiros. Olha lá. Não sei se é mal regulada, mas... Tá bom. Pra mim, o ar não é problema. Vamos ver se vai dar um regaço. A frente e atrás. Meu Deus. Atrás, rasgou a garrafa. Ó. Entrou o dedo, ó. Tipo fuzil. Olha, tá? Tá filmando? Olha isso. Essa mata. Essa mata galinha. Até mais que galinha. Aí, agora eu vou colocar um chumbo normal. E vamos colocar esses caras de novo aqui. Vê o que que é o chumbinho normal. Os gama, o match. O que que eles vão fazer aqui? Vamos virar o lado aqui, que não tem nenhum amassado. Vamos colocar isso aqui lá no fundo. E, pessoal, aqui, ó. Que eu tô acertando. Não tá... Essa parte não tá sendo editada. Cada tiro, um acerto. É que a arma é boa. A luneta é boa. Não é que a atiradora é boa, não. Beleza? Então, galera. Colocamos dois de cada. Dois pro match da Gamo. Dois match Classic Training. Dois barracuda match. Dois pro Hunter Gamo. Ok? Então, vamos lá. E a pressão tá lá. Quanto que tá lá? 180 bar, mais ou menos. 170. Vamos lá. Primeiro, vamos ver se faz um estrago na cantonia ali. Não esqueci o nome. Só deixar lá. Vamos lá ver. Eu vou pegar por cima dela agora a chapinha. Vamos ver os dois primeiros. Ela fez mais estrago que o slug. Esse é o de treino. Não é nem o de caça. Pra você ver. Cadê a chapinha essa? Essas chapinhas não tá rolando. Não sei o que tá rolando, o que não tá rolando. Estão soltas. Tá batendo nelas, mas não tá fazendo nada. Tem alguma coisa acontecendo. Erro do principiante aqui. Então, vamos lá. Já vamos atirar só nesse cara ali. Tá por enquanto. Tá rolando? Vamos continuar agora com... Gamo... NET Classic Training. Deixa eu dar mais uma garrafa ali. Caraca. Esse, né? Não, eu tinha dado num que eu já tinha dado. Aqui, ó. Mas vai ter que arrumar o outro cara desse. Vamos... Já foi os dois desse. Só que eu tô só nos treino, né? Já foi os dois de treino, né? Agora é aquele de caça, eu acho. Vou tentar dar na ponta aqui, ó. Na menina dele. A garrafa não precisa nem mostrar, né? Então, agora nós vamos para o Barracuda Match. Não sei se chega a ser de caça ainda, mas ele tem a pontinha mais pra caça, olha. Vou tentar pegar na ponta. Ele já tinha dois tiros, né? Não, foi aqui, ó. Esse, né? Não sei se é mais difícil, vamos bater aqui. Aqui não tem amassado. Aqui não tem amassado. Vamos lá. Último. Dei dois tiros ou não? Um tiro. Um tiro. Certeza? Hum. Então vai a outra garrafa. Pra não estragar. Olha só a coisa. Boa. Boa. Agora nós estamos indo para o Pro Hunter da Gama. Já está certo. Agora lá, agora não ficou fácil. Vamos lá. Ele em meio. Tem a gama, né? Cachorro. Acho que é isso. Aqui ela é uma boa. Aqui o negócio é mais fácil. Nossa. Olha esse de caça. Muito boa. Eu dei um, né? Tem mais um. Vamos dar no outro lado. Pessoal, você vê que não tem ricochete. Não está nem indo lá para trás. Não está estragando o V.A. Esse é algo que eu estou. Lógico, se é uma caçadora, se é uma cascadel, se é uma K1, se é uma arma mais forte, né? O calibre é mais forte. Tem nem comparação, né? Aqui é o último tiro. Quando ele girar, vai dirigir. Tem na pontinha. Furar, não era esperado. Aqui, só lá. Você põe aonde você quer. Você vê, derrubei parafuso, pessoal. A massa, né? Para brincar. Perigo, zero. Não ricocheteou. Alvo com segurança. Alvo de baixo ali. Não é permitido, mas até uma arma de fogo poderia atirar ali que não iria varar. Então, pessoal, esse aqui é um negócio seguro para você poder brincar em casa, né? Sendo que a PCP e a arma de chumbinho, você pode atirar em casa. Mas muito, ó. Pessoal, presta o lar, filho. Aqui, ó. Tem esse portão. Eu tenho cães. Então, aqui, ó. Segurança dos cães. Não deixa eles passarem. É, Thay. Ei, Aram. Então, tem meus dogmas aqui. Os caras não têm acesso aqui. Então, aqui a gente está brincando. Muros altos, né? Não ricocheteia. Fiz um sistema ali para não ricochetear mesmo. Graças a Deus, não teve problema. Então, aqui tem toda a segurança para você poder brincar, né? Com consciência. Tem uma distância razoável. Está aqui, ó. PCP Gamu Coyote. Isso foi um testezinho aí com ela. Beleza? Muito obrigado, Adam. Muito obrigado, Laerte, que nós negociamos a arma. Muito feliz. O Diogo também, que zerou. Zerou a mira mesmo. Me ajudou a botar o bipé. Ele pôs praticamente. Então, eu gosto de atirar assim. Distância é pouca, mas já testamos vários chungos. E deu para ver que ficou legal para brincar. Valeu! Boa, garota. Isso aí, cara. Vai em quem agora? Bate um pouquinho abaixado. Aí você vai ficar que nem o velho. Valeu! Tampinha abaixada e planking. Prensa, respiração boa. Acertou a chapa do lado. Está chegando lá. Prensa, respiração, quando você solta ela na metade. Esmague o vertílio, não puxa. Ataca o dote perfeito. É bem no X. Esse é o Adam-san aí, a filha de... Atiradora, atirador também. Parabéns, filho.